Diretamente Estantes Love Fuck É o James do Beat Starfield É sexta-feira rotineira e o ato está estralando um assunto É a praia de revieira Os parceiros voando baixo A vida poste no papo As falsidades se mordam a semana inteira E o neguinho sonhador Por suas coisas sempre lutou Hoje vai esbravando o mundo de jatinho Na humildade e disciplina Formou a sua caminhada E mais um dia do recalque deu risada E aquela mina das antigas Que nunca nem me deu paulo Hoje já tava me chamando de amorzinho Cometendo papo de futuro Querendo encostar comigo E lá por cima me dando muito carinho Espero que tenha aprendido O que a vida eu fiz contigo E aqui te deixo mais uma lição Humilhado sou exaltado Aqui te deixo meu papo Faz favor, sai da reta coração Humilhado sou exaltado Aqui te deixo meu papo Faz favor, sai da reta coração Humilhado sou exaltado Humilhado sou exaltado Aqui te deixo meu papo Faz favor, sai da reta coração Não vou mais me iludir Por qualquer aperto de mão Hoje só quero curtir O futuro bom Não vou mais me iludir Por qualquer aperto de mão Hoje só quero curtir O futuro bom O futuro bom O futuro bom Diretamente Estou de la faca Estou de la faca É o James do Beat Está fio É sexta-feira rotineira E o ato está estralando um assunto É a breia de revieira Os parceiros voando baixo A vida poste no papo Sua cidade se morda a semana inteira E o neguinho sonhador Por suas coisas sempre lutou Hoje vai esbravando o mundo de jatinho Na humildade e disciplina Fornou a sua caminhada E mais um dia do recalque Deu risada E aquela mina das antigas Que nunca nem me deu bola Hoje já tava me chamando de amorzinho Prometendo papo de futuro Querendo encostar comigo E na por cima Me dando muito carinho Espero que tenha aprendido O que a vida fez contigo E aqui te deixo mais uma lição Humilhado sou exaltado Aqui te deixo meu papo Faz favor, sai da reta coração Humilhado sou exaltado Aqui te deixo meu papo Faz favor, sai da reta coração Humilhado sou exaltado Aqui te deixo meu papo Faz favor, sai da reta coração Não vou mais me iludir Por qualquer aperto de mão Hoje só quero curtir O futuro bom Não vou mais me iludir Por qualquer aperto de mão Hoje só quero curtir O futuro bom Não vou mais me iludir Não vou mais me iludir Por qualquer aperto de mão Hoje só quero curtir O futuro bom Não vou mais me iludir Por qualquer aperto de mão Hoje só quero curtir O futuro bom 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 Diretamente Estante love fuck Estante love fuck É o James do beat Está fio Não vou mais me iludir Não vou mais me iludir Amor O futuro bom O futuro bom A CIDADE NO BRASIL